É aqui na Casa da Criança de Guaxupé que estão sendo vendidos os ingressos para o Baile Beneficente. Mas o baile especificamente não vai ser aqui na Casa da Criança. E é sobre isso que eu converso agora com a gerente da Casa da Criança, a Lília. Lília, onde vai ser esse Baile Beneficente? Bom, o baile vai ser no Clube Viola de Ouro, uma parceria que nós fizemos com o Bento. O baile vai ser hoje a partir das 10 horas da noite. Nós vamos ter a dupla Sertanija cantando, Ângelo e Léo. E eles são de Mococa, também estão vindo como... Doando o seu tempo, seu show. É tudo em prol da Casa da Criança mesmo. E a proposta de vocês, a renda conseguida com esse Baile Beneficente, qual vai ser a destinação dessa renda? Bom, como todos sabem, a gente sobrevive através de doações. E é mais uma coisa para a gente poder estar melhorando aqui nas oficinas das crianças. A gente está agora com oficinas novas, pastorinha, folia de reis. Então, é mesmo em prol da melhoria das atividades das crianças. Obrigado, Lília, pela entrevista. Eu vou conversar também com a gerente administrativa aqui da Casa da Criança, a Andrea David. Ela vai falar para a gente como que as pessoas podem, né, Andrea, adquirir esse convite, esse ingresso, para prestigiar esse show, esse Baile Beneficente. Sim, é aqui mesmo na sede, a gente está vendendo os ingressos a R$ 5,00 e também estamos vendendo a mesas, que são R$ 40,00. Hoje é a noite, se a pessoa deixar para a última hora, corre o risco de não ter esse ingresso? Não tenho ingresso, mas também vai ter na bilheteria do Viola. Está todo mundo convidado para prestigiar? Todo mundo convidado, sim. Está certo, você me falou que esse evento é viabilizado também com a parceria, né? Muita gente acaba ajudando a Casa da Criança porque sabe a seriedade do trabalho que vocês desenvolvem. Isso mesmo, a gente tem os nossos colaboradores, desde já já quero agradecer todos que colaboraram com a gente, nem vou citar o nome porque são muitos, mas desde já a gente agradece muito em nome da Casa da Criança, todo mundo está convidado e agradeço todo mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.